Essa cagua está totalmente ferendo o grau. Ah, eu deveria pegar alguns desses caixas. Hyperion forever! Reverse engineering! É você que abre o solo rápido? Hyperion forever! Reverse engineering! É totalmente ferido agora. Até pontei na lua, não tinha esse trem, tá vendo a volta dela? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não tem que ficar com ninguém. Ah, eu esqueci de que eu gostei. Ops, apenas põe a mão com os seus amigos, Hanks. É isso aí, Mãe. É isso aí. Deu pra entrar aí? Ah, eu deveria roubar um pouco dessa taxa Para me apoiar para salvar a sua vida, você vai acabar com alguém de outro lado. O nome é Deadlift, ele está perto e ele é um arsehole. Ele também tem algo que eu vou precisar para nos entrar em Concordia. Você acertou o lugar? Eu estou indo. Abre o kit de broken para mim e eu vou reparar para você. Abre o kit de broken para mim. Vamos, entrega. Debris, tudo isso. Sim, é o ponto. Ele está bom, não é? Você tem que olhar para o teto. Você tem que olhar para ela. Deadlift leads a band of scavengers, scats, who used to raid the old Darl. Pearls after did imprison them, mas eles escaparam de Darls digging back to the moon. Zorikadon. De qualquer forma, ele tem o chão de digistrata para os meus estacionais. O que ele vai te ajudar em Concordia e fazer a minha semana. Ganha, ganha! Eu preciso ajudar eu fazer algumas posturas inspiratórias. Desculpa? O que? Meu acento vai te derrubar. Eu me disse que eu preciso que vocês me ajudem a fazer algumas posturas inspiratórias. Como é que eu faço? Dão-nuts, cowboys, homophobia. Eles verem como hotcakes no mercado negro. E eu já saquei de posturas de pôster. Vá para uma das minhas jump-pads. Não, vai, mo. Pode ir, não, mo. Não, vai. Que tudo andré que動 sozinha contra a fã? Augusto, verão o viagem do quadra. Aperiçoarão nada antes 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 antes. Não, vai. 터rulu, vai. ... Tipo... 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 стала cantando. Se você quiser me encontrar, eu vou voltar ao meu campo. Oh, ele está parecendo ali na tela, olha lá, ele está ali agora, andando aí. Oh, eu deveria roubar algumas dessas técnicas. Eu estou parrando ele para sempre. Oh, eu estou parando. Passou no missão Não, olha lá, o mato O missão não mata Eu tenho colocado um monte de câmeras no apex de seu jump Eu só preciso que você saia e diga algo inspiracional Um... Desculpa, diga algo inspiracional, pessoal Reverse-engineering I'm nauseous Alright, cool This time, I'll throw up a couple of targets Try to shoot them before you land And it'll make for an even better poster And say something inspirational again Oh God, I'm seriously scared of heights Good, good Now, big finale time Get into the air Then slam down on that pressure pad by crouching Then say something cool And look as badass as possible I'm running ahead, hey Tess Tess I wanna go home Alright, that was cool Now turn on the printer And it should spit out your posters Oh, I just came in with some money Welcome to the money zone I'm now Maravilhoso! Vem aqui! É aquela missão chata de entregar os trens. Não havia filmes nas câmeras! Só brincando, brincadeira! Não se preocupe! Deadlift, aquele cara que te pediu para matar? Só pediu um monte de posters inspiracionais. Eu tenho problemas motivacionais! Sua, eu vi. O que foi? Eles precisam dar uma impressão de informações. O outro fabricante que não se preocupe! Eu preciso que você deixe esse marco de informações. Existe que perdi a impressão de informações. Por que você colocou um bom. Aqui tem um bom trabalho. Não, não não, não. 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 Não, não, não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Ah, está dando 3, não é para dar 1.000, não está dando lixo, não é? Não deixe aqueles hóity-hóity-hyperianos Tem ainda um cheiro do cavalo. Fute de sete, suckas! Onde está? Reverse engine, hear it! How did that work? Oh, fuse is busted. Got an idea, though? You can be the fuse. What? If you complete the circuit between those two live wires, it should reactivate the jump pad. Just stand between the two sparky bits. Yep, gonna hurt lots. Get out of here, the real one. All right, now just go kill the guy so he can get to Concordia. Why are those Hyperion screwbags still alive? Oh, fuck! Man, I'm going to go on the floor. . 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 Eu quero ir para o lugar de pular Não tem nenhum aqui, cara Mas eu posso te dar muito longe Fale, 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 fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale Fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale Fale, fale 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 Não vai lá, não vai lá, não vai lá. Esses fãs lutadores morreram hoje ou meu nome não é Becephalos, Deadlift, McElroy. Aqui está o chão, né? Não vai lá, não vai lá. Não vai lá. Não vai lá, não vai lá não. Não vai ali, não vai lá não. Não vai lá. Está bem fígado. E aí Não? O que você fez? Não, não é bom se você destrói a Kate. Tem que ter algum lugar aqui. Eu vou tentar ficar a vida cheia. Deu com boa. Que legal! Eu vou matar esse cara de raro. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Os oxigens vão refilhar o seu kit. Deve ter um e deeel. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É isso aí. A gente vai ter mais hands, então. Reverse-engineering! Isso vai ser bom. Ignore that, just smack it. Good on ya. Now just get a vehicle and come on back. If you want to kill some kragans while you're out there, I'm looking to... Make sure to stop by. I got something that'll get you into Concordia. Maybe you can find your signal there and get back to your ruddy huge space station. Come on, come on. Come on, come on. Bravo, come on. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Come on. Flap, flap, flap. It don't feel like it's running today. Thank you. Hey, you survived. That was me high-fiving myself. They're looking for me, so I gotta go radio silent. Find the jamming signal, shut it down, and return to Helios. O que é um empreendedor de Hyperion que faz em fazer quadros em cima? Eu esqueci de qualquer turma? Talvez nós não estávamos indo Eu não sei porque nós não estávamos indo Ele não estávamos indo Ele não estávamos indo Volte lá e esta vez mantenha a sua cabeça de cabeça Vamos 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 Eu preciso uma espalha Então aí já chega a cidade que eu queria Mas não está aparecendo aqui no telecóptero, entra em concórdia Olha o seu mapa, tem 31 códigos Até amanhã Não tem nada, deu bom dia Abre a missão e lê Abre a missão e lê Você tem isso aqui tudo não? Eu não, eu já fiz tudo Abre Não deixei Não deixei Não deixei juntar isso aqui tudo não, tem como não Vai lá na missão agora Vá lá na missão agora Vá lá na esquerda Aí ó É, eu sei que está escrito, é o que tem que fazer a missão que eu queria Então, mas como? Não está aparecendo para nós Escolha a missão de baixo, depois escolha essa aí É É Olha se apareceu no mapa Meu personagem vai ficar forte, amor Não tinha isso aqui tudo só, né? Ou não Sai do jogo Sai do jogo Vai sair O que? Eu fui, voltei para cima Eu fui, voltei para cima Eu fui, voltei para cima Então, bora Então, bora Olha o Tuxo Você não tem isso? Sabe de vir viajar Vai lá, amor Você fecha o seu jogo? Vamos, amor Vai, eu estou aqui Fecha o seu jogo, eu já te falei 5 vezes Vai, aperta Y Vai, aperta Y Seleciona ela Vai, esse aí Modo Isso Vai dar Continuar Não Não Entendi, não Que eu tenho que seguir tudo Olha isso Essa nave vai ficar super forte Colabra seu aí, mistério Não Não Vai, agora Entra no meu jogo, então Sai daí Vai, aperte Start Vai lá no Bruno Olha lá Aquilo ali é os pontos Tem 3.229 Você tem quanto? Vai, tem jogado Confirmado Vem cá Vem cá, entendi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E aí, eu tenho 3 mil pontas aí Mas tem que fazer que eu não ia abrir as portas O que será que foi a cabeça que eu coloquei? E aí, chegamos já Nem rola pois aqui no YouTube, não Tudo bem, bem-vindos à Concordia Um crowd poll, se eu nunca vi um Encontre um cara chamado Huckster Ele é ex-Hyperion, corre a cidade Não, esse aqui é um coisa não Ele crava direito, ele crava tudo lá Outro O que? É só um cara Com o coração Tudo bem, isso é muito suficiente Só dê-me a... Entra-me a... Oh, é que foi? Você está em violação do Espírito de 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 Espírito Você já tem um ticket F*** você e o f*** Oh, você só tem outra! Eu amo as regras! Eles fazem-me poderoso! Follow-me, ou você vai ter um terceiro ticket! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, isso é Concordia! O poder dos espaceportos em Alpas! Você vai ver isso apenas por mim ou por todos os tickets que você trouxe! Dê-me o Orbitron! As coisas ficam estranhas, só que você conhece! Os outros produtores não são tão mal! O que é isso? O que é isso? Entra em concordia... Deu o ou-tei no robô... Oh, ótimo! Sim, considere-se totalmente claro para decontaminação! Tinha que eu ia entrar! Você está se arrumando agora! Hã! A imagem ali era impossível de ver! Bem-vindo, Nosseri-san. Eu tenho que fazer isso aqui. 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 Eu não... Ah, come into clinics, Helena Pushka. I'm Nurse Nina. When you need medicine, you come see. Only it's serious, though. Nurse Nina hate big babies. Unless they're real babies. Nurse Nina love them. You heard. Here, take. Good. You better. When hurt again, Kanyo's banding machine don't buy heels. You're healthy. Go. So, Huckster, the guy you need to find, calls himself Merif. Like, Mer mixed with Shara is stupid, whatever. But he might know how to track down the signal. This guy's still pulling down a fat retirement plan from Hyperion from my division. I'm basically his boss. He's pretty much on the team already. Uh oh, I need some of this tech. ... ... ... ... O que é que eu vou fazer? Vou ver a cabeça aqui. Ah, ali não. Deve ser a loja que era. Xis. Close. O que é que eu vou fazer? Poxa. Vou pegar o mesmo. Mesma coisa. Pode tirar a cabeça aqui. É só isso que a gente... Cadê o cara que vinha usar uma secreta? Tá montando o mapa. Ah, tem missão dele também. E aí é foda. Tem um cara que vinha uma secreta. Olha lá. Não, pera. Tem um mapa ali. Loja secreta. Máquina de missão. Essa aqui é uma mercadeira. Lá é uma mercadeira. Não, não. Tem um cara. É igual que a guarda rogando os hominismos. Veja muito開心. Não. Não podebrar. Eu quero um chão de sanduíche Reverse engenheiro Visitor de Helios. Então, aqui é a coisa. Não visita hoje. Obrigado por visitar os oficinos de Mero. Espero que você goste de gostar de seus burocráticos. Obrigado, Willi. Chega para a barra de cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We need to stop the signal that's jamming its system Viteches Hyperion, Doll. Is there a difference? We're on vacation. Together! Yeah sorry but we're out of the vault of a gate too many tentacles Tentacles? No talk to moxie. Damn it! Where the hell is he living? Porque só nessa lógica a gente não dera Dull attacked, jamming signal, jeez, you're really pretty Brick, I can't take the hudges, help, make it stop Stop clavin' on me Help, help, too much hudges, help You wanna find a signal? Then you gotta put transmitters on the echo towers around town Get up high, simple triangulation They'll find the source, then you can shut it down Thing is, I don't need a trance there But that's fixable First I needed to pick up some loonstone Mistakenly confiscated by the customs claptrap Head over there and I'll update your echo Trust me, it'll make sense What are you doing? You work here Snack! I just look like that guy! No way, it's safe from him I'm just gonna say that he's in the back No way, Moxie tells me you're here for her moonstones I'm pretty sure I stored them at the bank You can pick them up from there I'm not a big fan of a bank Still, it serves its purpose You can use it to stash things you don't feel like carrying around Oh, that's right! I actually put the moonstones in the stash Not the bank! Uh, you can have the gun The owner doesn't need it The stash, huh? That's where you can store items you want to swap between other characters Not sure why you put the moonstones there That damn Moxie waters down her drinks Ah Ah You救 me I was going to love him allowing me to stop Oh, I don't wanna love you E os Moonstones ao longo! É clássico, não é? Sério? O que é que ele não tiqueteu para estupidez. Pega os Moonstones e levá-los para o mercado negro. Veja o eco. Oh, eu só vim com dinheiro! Show os Moonstones ao cara lá, e você vai ter o que você precisa. Eu pedi um monte de transmissão um tempo atrás, mas eu estou meio evidindo esse lugar. A Janie Springs está tentando usar isso como um lugar para... ...accentralmente... ...accentralmente... ...me. O que você quer? Poder eu gastar essas Moonstones em alguns transmissões? Eu sou Jack. Eu vou colocar eles se você pegar algum outro tránsito de minha mão. Ah? Aqui, olha. Vai para comprar Moonstones. É, o Crazy Earl está aí. E ele é um cara útil para saber. Traga ele Moonstones e ele vai ter o que você precisa. O que você quer? Eu amo esse cara. Eu vou pegar seu eco com os covores para as torres, e vou gerar as coisas daqui. Quando você tiver o primeiro transmissão em lugar, eu vou fazer contato. Eu estou simplesmente legítimo. Aí você vê de que... De bala o que você quer? Não, eu vou pegar até 50, velho. Das armas que você está usando, você vê aí. Sério? Ok. Eu já gastou tudo, foi safadinho. Pelo amor de Deus. Tem... Nossa, você tem 200... Ah não, aí já é mentira. Você tem 267 pedras? Você pode ficar full bala de um monte de coisa. Ah lá, eu tinha 50. Você tem 267. Parece que vai ser bom. É, de qual arma? Se é de sniper, se é de sub, se é de 12... Olha, duas armas aí. A de laser é essa de baixo. Não é de cima. Não é de cima. É, você já pode carregar mil balas dela. Então põe só a outra. Já está level máximo, eu acho. É, pistola. É, pistola. Pistola é essa aqui, ó. Isso. Pega. Vou pegar mais. 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 Agora você decide. Agora se quiser pegar o de outra arma. Pode pôr dela. Vamos pegar mais papel. Mais. Mais. Aí. Aí depois você decide. Mais. Não sei se já tem 20. Já tá 20. Não tem muito. É de bazuca. Por favor. Você pode carregar 21 balas de bazuca. 12 também. Você não tem muito. Por favor. Mais. Mais. Tá bom. Você precisa ir por cima do Emporium. Oh Stuff. Ela está fora da cidade. Então ela não vai estar por conta de ajuda. E assim que estamos claros. Diga o Jack. Uma vez que isso seja feito. Nós estamos todos químicos. Não tem nada. Não tem nada agora. Funciona para mim. Não tem pistola. 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 Mas eu digo. Põe umx fã. Outro. Vamos cair na 12 agora. Não então. Observe. Eu vou te enviar um ponto de caminho para mostrar como eu vou tentar essa corrida. Você sabe, porque eu sou bom assim. Reverse engenharia! I'll carry you forever! Isso vai ser bom! Vou ver se é level 40. Não é melhor ficar fazendo essas missões aqui, não é eu não. Era só para comprar bala mesmo. Vai estar difícil. Reverse engenharia! Como a gente está em level baixo.